Atualmente são 10 crianças de diferentes regiões do país em tratamento no Hospital de Câncer que estão acolhidas no Instituto Bruno Boeira. Márcia Ângelo Aleixo de Roraima, já há 4 anos, faz o acompanhamento do tratamento do filho Riquelme em Barretos. Nos últimos dias, os dois estão acolhidos no Instituto Bruno Boeira. Já faz uns 4 anos já, esse ano faz 5. E a senhora ultimamente ficou hospedada aqui no Instituto Bruno Boeira? Sim, dessa vez eu vim, mas as meninas aqui são super legais, me atenderam bem. Esse é um instituto que seria interessante que as pessoas ajudassem uma vez que oferece esse atendimento para pessoas que vêm até de lugares bem distantes? Com certeza, é bom mesmo o pessoal ajudar, que é melhor, né? Porque vai vir muitas crianças ainda para vir para cá e precisa de ajuda. As crianças acolhidas aqui no Instituto Bruno Boeira vêm de outros estados para serem atendidas ali, no Hospital de Câncer Infanto Juvenil da Fundação Pio 12. Ou seja, elas só precisam atravessar uma rua para serem atendidas. Tudo parece muito perfeito, mas o Instituto Bruno Boeira luta com dificuldades para se manter. No comando da entidade está Regiane Melo Boeira, mãe daquele que inspirou um instituto que acolhe crianças que, como o filho, um dia precisaram de acolhimento durante o tratamento. Nunca foi fácil administrar a entidade sem recursos oficiais, mas ficou mais difícil com a morte do marido em um acidente recente. Porque tem que ter três anos de existência para a gente poder receber algumas verbas. A gente já deu entrada, estamos esperando chegar, mas no momento ainda não, só contamos com a ajuda mesmo do bazar. E também alguns eventos que são realizados como esse que, proximamente, vai acontecer. Isso. Graças a Deus nós temos muitos colaboradores, né, aqui de Barretos e fora de Barretos, onde nos ajudam com as festas, né, em prol do Instituto. Uma das formas de sustentar a entidade é através de promoções. Uma delas, a Festa Junina do Instituto, deu muito certo no ano passado e voltará a ser promovida no próximo dia 4 de junho. A Festa Junina será realizada das 18h às 23h, na Academia de Hipismo, localizada na Avenida Fraternidade Paulista, quase saída para a rodovia Assis-Chateaubriand. As fotografias do evento anterior mostram que foi uma forma agradável de ajudar a entidade. As adesões a R$ 25,00 estão sendo adquiridas no próprio Instituto, localizado na Avenida João Barone, 2830. O telefone é 98176-3298. Graças a Deus, ano passado foi muito boa a festa e esse ano a gente está com uma expectativa bem maior que o ano passado. Pode estar vindo no Instituto, né, que a gente pode estar adquirindo aqui com a gente. Pode estar vindo conhecer a instituição, saber, né, o que ela está ajudando, qual a finalidade. E pode também estar nos ajudando com doações aqui mesmo.